E aí, como é que você tá? Tá tudo bem com você? Tá tudo suave? Aqui quem fala é um só do canal Estação Arte E hoje eu vou fazer react do som novo aqui do Hot e do Orelha Cigarro, o nome desse som aqui Bora escutar pra ver como é que tá a faixa 9 do CD, já reagir a outra, você já tá ligado? Se não tá ligado, dá uma pesquisada aí no canal, vou reagir a no mínimo 3 desse álbum aqui E bora assistir essa aqui pra ver como é que tá, sem enrolação mesmo, porque é assim que é Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve aqui embaixo que a gente tá sempre lançando conteúdo Não esquece de clicar em curtir pra me ajudar a chegar aí outras pessoas, beleza? Bora assistir então, 1, 2, 3 e play! Achei muito da hora a ideia de botar a câmera 360 E aí, eu vou pegar o cara ao posse, depois eu sei que vão ligar, sem tempo de pular, vai se matar com nove Hoje eu passei pra buscar uma carga e vim, e você tava lá sozinho Esperando a boca abrir como se fosse um cigarro, você acha, mas não dá abrir Abriu a boca, não era sono, pelo contrário, atividade Os amigos estavam como Armado até os dentes, passando pano pros crentes Será que é porque a igreja tá suja? Picharam o muro do candomblé Parece limpeza dentro da lei do branco Tem gente que vê beleza Insrespeita a fé em cima de um tamanco Tô pregando o papo reto, mas O pastor tá manco e cai Não aguentou o tranco, vai Grita que é filho do pai, sei que é adotado Só porque sou bem dotado Me chamam de Exu, mas não vejo como fardo Só vejo fardas Essas mais sujas que a igreja Corpos na escada E o Estado vai passar o plano mais uma vez Veja na revista racista católico A culpa é de você Cuidado com o poder que vão te dar Porque poder também pode levar ao posse Depois eu sei que vão ligar Sem tempo de pular Vai se matar com nove Hoje eu passei pra buscar Uma carga e vi que você tava lá Sozinho Esperando a boca abrir Como se fosse um cigarro Você acha, mas não tá frio Popo, popo, popo Meus amigos poderosos conversam assim Agressivo casualmente Tipo de casal que mente Quem entende essa gente Estranho pra mim O problema não é o raio Nem encher o saco de raio Meu amigo é encher o raio do saco Mato Quem via cuspindo Falando alto Mato Sou o gank do mar Cuidado com o poder que vão te dar Porque também você vai querer dar rolê no shopping É ruim Vai por mim Te contar Já fui lá Todos me olhavam assim Cuidado com o poder que vão te dar Porque também Se eu sei moscar Vai querer tomar Linho É ruim Vai por mim Te contar Já bebi Deixa os dentes podrem De novo que a gente anda na igreja no show Né Nós estamos muito focos F*** Rappers Mulheres Mano Interessante desse som aqui É como eles questionaram aí Alguns padrões que eles já tinham feito na estilo Tá ligado Estilo é o clipe Se você não tá ligado Vai lá e assista Eles questionam bastante o padrão de estética Tá ligado O que que é ser estiloso Principalmente no dia de hoje Até um pouco sobre os estilos do rappers Enfim E aqui nesse som Eles também questionam isso Quando eles ficam fazendo os cacos lá Falando sobre Lin Tenho mulher Sou gangster por conta disso Eles acabam questionando Esse padrão Que meio que tá estabelecido aí Na nossa cena É Trap atual Vamos dizer assim Enfim Tá estabelecido né mano A gente já vê aí muitos grupos Usando desse tipo de conteúdo visual Pra chamar atenção Colocando esses estereotipos É Dentro do seu som E até da sua estética visual né Tá certo ou tá errado Não sei Eles trazem a dúvida E eu acho isso muito legal E muito interessante Até porque Poucas pessoas Que nem eu já falei E fazem isso de forma tão direta E de forma tão engraçada Quanto eles Musicalmente também engraçados Tá ligado Eles conseguem encaixar as perguntas É De uma forma que é diferente de tudo E por isso que é legal Rote e orelha De novo dentro do som Eles colocam algumas críticas Sobre a igreja Sobre religiões O fato de algumas Não serem respeitadas E outras serem passado pano né Então a gente ter Essa questão de Esconder muita coisa Enfim né mano Vocês estão ligados O que eles estão falando Dentro desse som E eu acho isso importante Trazer essa reflexão também Até porque Acaba sendo um preconceito E se é um preconceito A gente precisa conversar Pra debater E acabar Desconstruir ele Dentro da cabeça Das outras pessoas Então a gente não deveria Passar pano pra ninguém Rapaziada Não importa qual a sua religião E também a gente não deveria Criticar uma religião Só porque ela é Diferente da sua né Enfim Eu não poderia deixar de falar Da parte visual Do som ali né Que acaba tendo Uma parte visual E acaba tendo Uma montagem Ali deles fumando O negócio E o nome do som É cigarro Então eu acho interessante A montagem que eles fazem Já tinha achado interessante Na outra música Na primeira que eu reagi Essa aqui é a segunda Que eu estou reagindo Achei mais interessante ainda Porque eu consegui Ver o contexto ali Dentro do som E ficou bem legal A imagem Deve ter sido Um trabalhinho aí De pensar Então destaque Pra isso também E foi mais ou menos Isso minha react Espero que você tenha gostado Se você gostou Clique em curtir aqui embaixo Que me ajuda a chegar Em outras pessoas E compartilha com alguém Que você conhece E gosta de Hot Orei Aí mano Pra ele ver a reação E também ficar mais Por dentro do novo lançamento Beleza? Até o próximo vídeo Muito obrigado Pra você que assistiu Até aqui Até o próximo E é nóis E é nóis E é nóis E é nóis